E a violência em São Paulo continua. Entre a noite de ontem e amanhã de hoje, foram sete mortes segundo a polícia militar. Na capital paulista, um PM que estava de folga, matou dois homens em São Mateus, na zona leste. O departamento de homicídios e proteção à pessoa investiga o caso. Eram oito e meia da noite. O policial militar, sem uniforme, passava no carro dele por esta rua em São Mateus. Estava com a mulher e o filho pequeno, quando teria sido fechado por dois homens num furgão. O PM, que foi preso em flagrante, disse que atirou porque achou que estava sendo atacado. Jefferson Oliveira, de 27 anos, e Renato da Silva, de 22, morreram. Chegando de trânsito, e o policial veio e executou os dois sem mais, sem nada. E ele com a mulher dele e a filhinha dentro do carro. Eu não sei o que passou pela cabeça do policial, sei que foi executado os dois e não teve ração. Não tinha arma de brinquedo e arma nenhuma. Tanto é que foi feita a perícia e não achou nada. Eles tinham algum tipo de envolvimento com droga, com crime? Não, não. Era rapaz, nosso funcionário lá do Luciano, rapaz de bem, nada disso aí. Tanto é que pode puxar a ficha dele, já foi puxada e não tinha nada disso aí. Não existe. O que foi aí foi um ato de covardia desse rapaz. O furgão pertence à empresa em que os dois trabalhavam. Eles tinham acabado de sair do serviço, segundo colegas, que esta manhã retiraram na delegacia a mercadoria que estava no bagageiro do carro e que seria entregue neste sábado pelos jovens mortos. Na região do Sacomã, na Zona Sul, um homem foi encontrado morto a tiros dentro de casa. Na Zona Norte, no Jaçanã, um homem morreu após ser baleado. A quinta morte da madrugada ocorreu em Suzano, na Grande São Paulo, onde um homem foi encontrado com um tiro na cabeça num terreno baldio. Outras duas pessoas foram baleadas. Uma delas num ponto de ônibus em São Mateus e a outra em Diadema, no ABC Paulista. Ambas foram atacadas por homens em motos. Em Itaquera, na Zona Leste, mais um ônibus foi incendiado. Ninguém se feriu. Na madrugada de sexta-feira, um cobrador teve 30% do corpo queimado, depois que criminosos atearam fogo num ônibus articulado na cidade Dutra. Na sequência de madrugadas violentas das últimas duas semanas, ao menos 137 pessoas foram mortas a tiros, entre elas seis policiais militares. As autoridades dizem que a maioria dos mortos tinha envolvimento com o crime e que parte dos ataques pode ter sido acerto de contas entre bandidos. O Ministério Público investiga também se policiais militares agrupados em milícias estariam vingando a morte de colegas. Neste ano, já são 90 os PMs assassinados quando estavam de folga. Por causa do avanço da violência, a polícia está fazendo operações em bairros onde o número de homicídios é maior e em favelas, como a de Paraisópolis. De onde teriam partido as ordens para a execução de policiais. No Tribunal de Justiça de São Paulo, já está funcionando o gabinete de crise, no qual um grupo de juízes vai dar prioridade a julgamentos relacionados à onda de crimes, como pedidos de prisão, autorização para escutas telefônicas e para a transferência de presos para outros estados. As outras duas mortes ocorreram nesta manhã em uma suposta troca de tiros entre criminosos e policiais no Campo Limpo, na Zona Sul. Segundo a PM, uma pessoa ficou ferida. E ontem, a polícia prendeu um homem que teria liderado o grupo que ateu fogo no ônibus na cidade Dutra, na Zona Sul da cidade. O preso tem várias passagens pela polícia. Ele foi capturado em uma favela na região do Ipiranga e, de acordo com a PM, confessou o crime. Legenda Adriana Zanotto Ônibus e caminhões antigos invadem o Memorial da América Latina neste final de semana. A exposição Ver, Viver e Rever traz ao público a oportunidade de conferir modelos raros que contam a história do país através do transporte de cargas e de passageiros. Os ônibus e caminhões de modelos e estilos variados rodaram ruas e estradas brasileiras e estrangeiras no século passado e aparecem aqui restaurados. A jardineira era o ônibus de 1929. Este trolebo circulou em São Paulo a partir de 1957. O veículo foi adquirido nos Estados Unidos depois de 10 anos de uso. Este outro modelo, com cabine dupla, mais conhecido como Fofão, foi testado na cidade, mas saiu de operação em 1990. Por causa da grande dimensão, não passava em todas as vias. Fofão faz Roberto lembrar dos tempos de Office Boy. A gente adorava pegar ele, indo de um lado para o outro. Por quê? Porque era emocionante. Ele veio subir, descer a Brigadeiro Luiz Antônio, passar pela Avenida Santo Amaro ali. Depois da ponte dos Bandeirantes, perto da J.P., tinha uma árvore gigantesca. Ele passava coladinho na árvore. Estes modelos fazem parte do acervo do museu da CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Outros foram cedidos por empresas. E tem também aqueles que foram trazidos por colecionadores, como os caminhões de Seu Osvaldo. O filho de caminhoneiro e hoje empresário, tem adoração pelos modelos de 1958 da FENEME, Fábrica Nacional de Motores. Ele compra e restaura. Este caminhão ajudou na construção de Brasília. Ele foi comprado em 1958. A capital era Rio de Janeiro, na época, né, 58. E ele foi comprado pela Sudam para fazer Brasília, construção de Brasília. Então ele trabalhou muito em Brasília e na construção da Belém, Brasília, da rodovia. E eu peguei este caminhão, ele abandonado na estrada. Eles iam jogando estes caminhões, né? Ia acabando, o caminhão não tinha mais manutenção. E eu peguei ele no meio da estrada. E aí está aí o caminhão, o nosso caçambinha verde. No restauro, Oswaldo busca manter as características originais dos veículos. O privilégio, eu acho que devia juntar essas pessoas que têm o capricho para fazer essa restauração, com qualidade, tipo dessa aqui e tantas outras que se vê aí, que é uma excepcionalidade. E dar ao povo a oportunidade de viver, então eles estão de parabéns duas vezes. Uma das raridades aqui no evento é o Papa Filas, Esse coletivo é que circulou em grandes cidades brasileiras em 1960. Ele tem esse nome devido à capacidade de reduzir filas nos pontos de ônibus. Aqui dentro cabem 120 pessoas, 60 sentadas. E os bancos de couro estão totalmente restaurados. O veículo está em perfeitas condições. Até daria para entrar em circulação hoje. O Papa Filas tem a carroceria de caminhão acoplada ao carro de passageiros. É considerado o precursor dos atuais ônibus articulados. Estou até emocionado, porque na minha infância eu via muito ele, né? Eu andava nos ônibus da CMTC, a empresa que existia aqui em São Paulo, e só tinha visto por foto. Agora eu tive o privilégio de entrar num. Olha, muito mais confortável do que muitos ônibus de hoje em dia, né? A exposição Ver, Viver e Rever de ônibus e caminhões antigos já está na nona edição. É considerado o maior evento do gênero no Brasil. A gente sabe que a preservação da memória, ela é importante para o passar do tempo. Eu já tive a oportunidade de viajar por vários países do mundo. Então, quando você está no Hermitagem e vê aquelas raridades, carruagens maravilhosas, mesmo em Paris, você tem que procurar ter no Brasil essa mesma cultura da preservação da memória. A exposição Ver, Viver e Rever fica aberta até amanhã na Praça Cívica do Memorial da América Latina, na zona oeste da cidade. Os veículos podem ser vistos às 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Desde o ano passado, a Polícia Civil de São Paulo utiliza um estande virtual para treinamento de tiro para os novos policiais. As simulações são baseadas em situações que o policial poderá encontrar no dia a dia. Outros 7 estados do país já usam esta tecnologia. As simulações são baseadas em situações reais que os policiais podem encontrar no cotidiano das ruas. São 120 simulações diferentes. A arma utilizada no estande de tiros, que fica na Academia de Polícia Civil, no bairro do Butantan, é a mesma que os policiais já estão acostumados a usar. A diferença é que desde agosto, no lugar de balas, há ampolas de gás carbônico, que ao serem disparadas, liberam um feixe de laser. A nova tecnologia foi importada dos Estados Unidos e tem o objetivo de fazer com que o policial civil tenha maior controle sobre a arma e saiba agir em diferentes situações. O simulador nos ajuda muito porque o aluno, como é uma pessoa comum, que vem para a polícia após fazer um concurso público, ele nunca manuseou uma arma de fogo. Então, ele vem para o simulador, aqui ele aprende todos os princípios e fundamentos do tiro, ou seja, vai trabalhar com uma arma que é igual a uma arma de fogo real, porém, é adaptada para o tiro a laser, ou seja, é retirado o cano da arma, colocado um cano emissor de laser e a arma efetua os disparos só com luz. Com isso, não há nenhum risco à segurança do próprio aluno e do professor, bem como também há uma economia de munição real. Por ano, 1.500 alunos, em média, se formam na Academia de Polícia em diversos cursos. Em todos eles, os alunos são obrigados a passar pela simulação de tiro virtual. Os professores do curso dizem que, desde agosto, quando o sistema foi instalado, o desempenho dos estudantes melhorou. Esta fase intermediária que eles têm contato aqui, depois da aula teórica com armamento no virtual, facilita o primeiro contato com a arma de fogo, propriamente dito, no stand, com tiros reais. Deixa a gente bem familiarizado com a arma, né? Essa pistola, por exemplo, ela tem um gás, né? Um recuo que aproxima bem o que é o real com a arma de verdade. Então, prepara muito bem, controle de cano, segurança. Você já tem um princípio aqui que você sempre deixa o cano posicionado para o alvo, que é muito importante. Então, aumenta muito a segurança e até o rendimento durante o stand real. O tiro virtual é invisível a olho nu. Só depois dos disparos é possível ver onde acertou. Você vai vendo o seu controle sem a reação. É bom porque você também não se decepciona, caso você tenha algum fora. Mas é muito bom para você saber se corrigir sem ter a marcação, que é como vai acontecer no tiro real muitas vezes. E se concentra mais. Sim, com certeza. A concentração é bem maior. O equipamento custou 4 milhões de reais e foi fornecido em um processo de licitação. Sete estados usam a tecnologia. Esperança de ter profissionais mais bem preparados para proteger a população. Legenda Adriana Zanotto